Vai, só feio. Vai. E aí, ô, 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 tu que acha que tá inscrito, confere lá, hein? E tu que não tá, se inscreve. Pô, rapidinho, cara, rapidinho. Rapidinho, é três toquinhas, ativa o sininho, faz tudo. Salve na camas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tamo aqui, episódio, já não lembro qual de Chancell Man, que a gente já reagiu pra caralho. Mas isso aqui é um sábado, episódio tal de Chancell Man. Da semana de Chancell Man. Episódio aleatório. Então, hoje, a pedido de muitos, deixa eu colocar aqui. Rodrigo Zin. É o homem, não tem jeito. É que assim, no canal dele, no canal dele tem um som do Chancell Man e depois tem um do Aki, entendeu? Só que tem um vídeo no canal dele também, que é um conjunto, entende? Que é a música, uma tá entrelaçada na outra. Que eu acho que é melhor reagir assim, do que um separado do outro. É, é bom. Enfim, é isso. Rodrigo Zin, dispensa nos comentários. Bora. É isso. Aqui não vai ter... Eu só quero ver o Aki. Spoiler, né? Porque eu acho que pegar mais spoiler vai ser impossível. É, o tanto de spoiler que a gente já pegou. Já começou o futuro aqui. O futuro é top. Parece que essa música vai ser louca, hein? É, o tanto de spoiler que eu não te conto. Parece que eu nem te conto. Sigo trabalhando robes, matando demônios pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus sombros. Pensando meu cachorro que é metade motosserra. Sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra. Desculpa, fera. O mundo tá uma bela merda. Foi nessas trevas que a luz cuspeou nas minhas pernas. Quem clama a paz? Eu sei que só fala demais. Somos iguais. Não ligo, não quero, então sai. Acho que eu seria o herói daqui. Caralho, pegaram isso aqui, caralho. Quebrou a parte da parede. Pior que é verdade, né, cara? Ela já sentava tudo na época. Ela já sentava tudo, né? Cara, deu uma sacanagem isso, cara. Mas todos foram enganados e claro, eu me enganei, queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei. Vocês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantém. Vocês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantém. E tipo, como que ele conseguiu no mangá, tipo, matar todos os demônios pro povo sentir medo dele? Porque tipo, ele salvava o dia. Pra ele ficar mais forte. É, tipo... Como que vai ter medo de uma pessoa que salva teu dia? É exato, isso que eu tô... É algo traditório. Eu quero ver isso como que... Eu quero ver minha alma, só que eu sei que eu sou o cu de meu parça, parça. Poxita, lembrei de tua bala, você realizando os sonhos e também as minhas dadas. Mas foi quando eu percebi que consciência eu recoprava. Poxita deu coração pra eu viver uma nova saga. Virando meio demônio e meio o que compõe no peito, a corda da serra. A cela que eu prendo como no fundo. Olhei pro carrasco, claro, o demônio zumbi. Com uma horda ao seu redor e acusa pelo até mim. Todos mortos ficam preocupações, não é preciso. Puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo. Se eu fosse mais fácil, se esvalé. Eu de novo cheio também e terra cora igual protege o seu pescoço. Cara, olha as viradinhas que dá, mano. Só pude pedir um abraço. Eu tava com tanto medo, ela me abraçou com força. Seu que eu nem tava morrendo, ela me sussurrou. Te moto aqui, você vira meu cachorro. Eu perguntei o que ganharia com isso. O resto do que eu teria todo dia. Pouco geléia e se pá um cafezinho. Se pá um cafezinho. Eu te tento vivendo um sonho. Eu me emocionado, me entreguei de coração. Sei que às vezes pareço um tanto medonho. Mas foi assim que eu entrei em ação. Caralho, não tem o Duak agora. Pô, mas Duak vai ser tudo... Ah não, vai ter mais dele então. Vai ter mais. Passaram só 4 minutos. Faz falta ter um coração em meio a esse caos. Papo de devorada-se pra conhecer o mal. Cara, Rodrigo Zinho é muito foda. São como sonhos. Algo raso tipo que nós somos. São meus amigos. O que vocês chamam de demônios. Apaixonados. Cara, olha aí essa parte. Ah, o toquinho. Olha o toquinho, velho. Como me controla. Sou sua espada, sua serra. Por que não pistola? Caralho. O que você quiser eu faço. Eu já não tenho medo. Qualquer coisa é um degrau. Pra quem debaixo vê. Nossa. Caralho. Essa frase. Contratos a parte. Eu amei conhecer. Contratos a parte. Eu amei conhecer. Contratos a parte. Eu amei. Contratos a parte. Eu amei. Cara, o Rodrigo Zinho amassa demais, cara. Contratos a parte. Me tornei. Um maldito como o Shin Salmi. Caralho. Que parte foda. Um maldito como o Shin Salmi. Um maldito como o Shin Salmi. Um maldito como o Shin Salmi. Caralho, velho. Cara, que finalzinho bom, cara. Caralho. O toquinho. E essas poesias fodas dele. É, Marceline. Nevo. Tão cedo. Brinquei com desespero. Inveja de meu irmão. Sempre estando em primeiro. Mais falado. Mais amado. Sempre bom comigo. Sempre bom comigo. O meu primeiro amigo. Nossa. Olha esse toque. Caralho. 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 Tudo foi perdido O meu irmão Minha família é meu amigo E o vilão Nossa, né? Que o vilão fumaça é do que o segue dos nossos Nossa Sei que é uma casca A vida é de farsa Mas tu pelos meus Mais um grupo é uma faca Travada no meu peito Sei que me contoro Travada no meu peito Sei que me contoro Respray, piras é mais como a resposta Não foi a solução, mas vi alguma E olha, essa mídia é tão foda O acidente denso, gerando perda Tem cateamento e agem com as cobras E eu sei o que geral posta Violência escorre dos dedos de gente de rota Se folga no que tal fingir ser bom Patriotas Mas se é no vizinho, você se vê pelas costas Caralho, nossa Peixe que sobra Correndo pelas sombras Com medo de armas, guerras que droga Você gana e liberdade que mostra Uma vida vazia, trancada em suas paranóias A defesa de cobra Olha isso Caralho Eu sou um maldito aqui também Como um maldito cheio seu bem Eu sou um maldito aqui também O que o Rodrigo Zay faz um personagem ser bom Fica melhor ainda, cara É impressionante, cara O que machuca mais, chorar e fingir que eu tô bem O que machuca mais, não poder salvar ninguém Olha isso, olha isso, velho Gente é um maldito que eu tô com a fé Gente é um maldito que eu tô com a fé Gente é um maldito que eu tô com a fé Gente é um maldito que eu tô com a fé Cara, eu lembro muito de Berzegh Você tinha de morrer Não tenho tempo Me ver um cigarro Até a raposa me deixou de lado Não tenho tempo Me ver um cigarro Até meu vício me lembra você Choro eu contigo Agora é o que eu posso fazer Não tenho tempo Aceito contar Meus contatos, me sinta contando Se eu te contar que valemos tão pouco O futuro Pico A cidade cinza Agora que eu sei Tô ficando tão louco Esse é o preço de um quarto Eu tô vendo É lindo Não tá vendo, eu sou fraco O futuro é bonito Eu vou saber de tudo que é possível Para um simples coitado O futuro é demais Demais pra aguentar Eu só quis me vingar O futuro é demais Porque fui procurar Só me fez encarar O futuro é demais Demais pra suportar O futuro é demais Me arrependo O que é isso? Cara, ele arrepia nessa fala final, velho Nossa, minha ansiedade vai atacar o Kim Que era ele que tava na porta no final? Por que apareceu aquilo ali? Não sei Não faço ideia Cara, igual eu digo Como que o Rodrigozinho consegue criar tudo isso, cara? Eu também não sei Como é que ele consegue pegar um anime desse Que a loucura é pegar nos peitinhos Beijinhos, sabe? Os negócios assim Aquela mamadinha, sabe? Não, mas tipo, querendo ou não, tem uma ideologia ali, sabe? Pô, ele fez poesia pura Loucura Poesia, um toquinho baita Entre os dois, qual você gostou mais? O Aki Eu acho que eu também vou no Aki O Rodrigo... O do Chance também ficou muito bom também Ficou da hora Só que o do Aki me pegou mais É O do Aki bateu mais forte, eu acho Eu acho que pelo fato... Pela história dele E pela... É que é difícil explicar, cara Porque a gente não... Tudo que a gente sabe é pelos rap Sim Então, tipo... Se pelo rap a gente ficou assim por causa dele Imagine, tipo... Não, eu vou chorar quando eu ver É foda Enfim, é isso Vamos deixar tudo aí na descrição Já saiu a minha próxima tatuagem Vou fazer uma tatuagem do Aki Caralho, vai ficar pica pra caralho Com o lobo Nossa Lobo Não é raposa não, né? Raposa Vamos deixar tudo aí na descrição Vídeo originado do Rodrigo Zim Discord Roxinha Nossas lives Redes sociais E tudo de bom Se você gostou do vídeo, deixa o like Se não gostou, vai pra casa do caralho Aqui vai ficar o último vídeo E aqui, vamos se inscrever Rapidinho Rapidinho, dois toquinhos E se você também não se inscreve